Peço humildemente que antes de tirar conclusões precipitadas, veja este vídeo até o fim. E se você for alguém muito sensível, não vejo, ok? Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Todos somos livres para dar a nossa opinião, principalmente se for de forma respeitosa, não é verdade? Não, eu não sou sonista, caixista, nem isentão, né? A minha plataforma é o PC, ok? Tive Playstation, tive Xbox, mas hoje jogo no PC, que pra mim, Vitor, é melhor. Estão saindo aí muitas notícias e rumores intensos de jogos do Xbox podendo chegar ao Playstation, com grandes influenciadores, inclusive da mídia estrangeira, tanto mídia, né, como influenciadores do próprio Xbox, que falam do Xbox falando a mesma coisa. Chega a ser até estranho. Quando você lê o título desse vídeo, tipo, a Microsoft é burra, jogos do Xbox no Playstation, você pode pensar várias coisas, tipo, ah, a Microsoft quer ganhar mais dinheiro, porém, o importante é o Game Pass. A galera do Playstation vai continuar comprando jogos por 300 reais e eu vou estar aqui jogando Day One no Game Pass. Ou você pode pensar, a Microsoft vai destruir o console Xbox e tá pensando apenas em dinheiro. E é esse bobão aí que tá chamando uma empresa bilionária de burra. É normal você pensar essas coisas. Eu vejo da seguinte maneira, pra quem tem Xbox ou PC, como eu, tanto faz se os jogos do Xbox saem pro PS5. Mas porque, mesmo não fazendo diferença pra mim, eu acho uma grande burrice pensando como concorrente. Eu sei que os negócios estão mudando. Eu sei que o mercado de games está muito diferente. Os custos de desenvolvimento dos jogos são altíssimos. Logo, pensar em alternativas de lucro é algo importante. Tanto que jogos como um serviço são uma necessidade de vários estúdios para gerar receitas recorrentes. Uma dessas soluções foi adotar o PC. A Microsoft lança os seus jogos no Xbox, mas também lança no Game Pass PC que eu assino. Isso Day One também. Além de outras lojas para PC, como Steam, Epic, a Sony passou a fazer o mesmo, só que não Day One, até o momento, pelo menos. Porém, é inegável que a Sony sempre jogou muito pesado com seus concorrentes. Eu nem vou falar aqui dos anos 90 ou começo dos anos 2000. Vamos falar de agora. Ela tira jogos do Xbox, comprando a exclusividade temporária. Eu não tô dizendo o que é certo ou errado. No final, são negócios. Ela vê a Microsoft como de fato uma concorrente a ser batido. E ela pega pesado. Quando você lança jogos do Xbox para o PS5, esses jogos vão dar mais dinheiro para a Microsoft. Principalmente levando em consideração que a Sony tem um nome muito forte. E ela tem uma ótima base instalada. Logo, a Sony vai lucrar também. E muito. Tanto com a venda de consoles, quanto desses jogos. E pode ter certeza que ela vai usar parte desse lucro e de seus números de venda para garantir mais contratos de exclusivos temporários. E isso faz sim diferença. Principalmente para o jogador casual. Dificilmente a Sony abrirá a mão de algum dos seus jogos exclusivos para o Xbox. Ah, mas teve aquele lá de beisebol. Mano, ela foi obrigada. Ela não vai fazer isso com outros jogos. A não ser que seja algum jogo como serviço. Ah, Victor, mas tem o Game Pass. O Game Pass, bota uma coisa na sua cabeça. Mesmo o Playstation sendo uma plataforma cara, dificilmente quem é fã, o que não é pouca gente, vai abandoná-la. É tipo o iPhone. Você vê aí, o iPhone é caro pra caramba aqui no Brasil e tem gente aí que faz o maior sacrifício para ter. Como eu disse, a marca é muito forte. E o Game Pass, como ele está hoje, como ele está hoje, hoje, dia 5 do 2 de 2024, ele ainda não é suficiente para, digamos, derrubar, né, entre aspas, a Sony. Pensando como empresa, a Microsoft lançando seus jogos para o Playstation, perde a oportunidade de sufocar o Playstation. Que papo é esse, tá doido? Ora, a Microsoft agora tem grandes IPs. IPs gigantes. A Microsoft tem a melhor infraestrutura. A Microsoft é dona de grandes estúdios. Mantendo o ritmo ao longo prazo, seria muito difícil para a Sony acompanhá-la. Basta ver o ano de 2023 da Sony e, principalmente, o começo de 2024, com a maioria dos seus exclusivos ali sendo de outros estúdios. Lançando os jogos do Xbox no Playstation, você também enfraquece o console, o aparelho. Exclusivos de console vêm de console. Muitos vão pensar, é, eu vou comprar o Playstation e poder usufruir dos dois mundos. Mesmo o console da Sony não recebendo todos os jogos do Xbox. Isso dá uma margem para a Sony, lembre-se, a Sony sabe trabalhar bem o seu marketing. E eles são muito agressivos. Fora algumas pessoas da mídia, parcial, né, fãs do Playstation e canais que vão levar isso às nuvens. Como eu disse, por mais que a Microsoft possa lucrar muito no Playstation, ela irá aumentar o catálogo do mesmo e isso será um baita oxigênio. Isso porque a Sony tem grandes estúdios que, em algum momento, vão revelar mais coisas. Coisas que não sejam apenas remasters, né, nem remakes. Vendo como empresa, seria mais interessante a Microsoft trazer os clientes da Sony para os seus serviços. Self-Tieves é um jogo como serviço e não faria diferença se ele fosse para outras plataformas, como o próprio Playstation e Switch. Eu também acharia interessante se jogos menores do Xbox fossem para o Switch, por exemplo, que tem uma excelente base instalada. Como eu disse no início, para quem tem PC não fará diferença, mas fará muita diferença para quem tem Playstation. Por mais que muita gente ache que isso não fará diferença para o Xbox, aí eu já não sei, pois tudo depende do Game Pass continuar firme. E também pode ter certeza que mais jogos do Playstation virão para PC em menor tempo, porque jogo lançado 2, 3 anos depois não vende bem. E a Sony sabe disso. Eu mesmo não compro. Sabe, você já viu o gameplay daquele jogo em todo lugar, você já viu o vídeo em todo lugar, streaming fazendo um monte de coisa daquele jogo. Então para que eu vou comprar aquele jogo? Não faz sentido. Porém, tem o outro lado da moeda que poucos estão vendo. O interesse da Microsoft em colocar seus jogos no Playstation pode ser para ganhar respaldo para comprar mais estúdios, incluindo os japoneses, e fortalecer o Game Pass. E aí, meu amigo, se isso acontecer, o negócio inverte, porque Game Pass é só Xbox e no PC. E se o Game Pass é inflado com jogos da X-Vision, da Blizzard e de mais estúdios futuros, aí vira um problema para a Sony, porque vai entrar em ação aquele papo, porque eu vou ficar comprando jogo de 300, 400 reais, se eu posso assinar o Game Pass por uma mensalidade ter tudo. E aí sim, pode ter uma migração em massa de jogadores casuais do Playstation para o Xbox. A Microsoft, ela não pensa em se desfazer do console, do hardware, tanto é que vai sair outro. Ah, Victor, mas e se o Game Pass saiu para o PS5? Mano, esquece isso. Esquece isso, porque a Sony, ela tem o próprio serviço dela. Para a Microsoft seria maravilhoso, para a Sony seria péssimo. O que resta agora é esperar. Mas diz aí, se isso se concretizar, você concorda, discorda do que foi dito? Lembre-se de manter o respeito e deixe o seu gostei para ajudar o meu canal, beleza? Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família e te vejo em um próximo vídeo, se assim ele permitir.